A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 15 projetos de lei, um projeto de decreto legislativo, duas resoluções da mesa diretora, duas emendas e sub-emenda. Entre as propostas aprovadas, destaque para o projeto de decreto legislativo, que institui a comenda do mérito Telmo Gonçalves Duarte, em defesa da vida no município de Blumenau. Telmo, Duarte, a cidade reconhece, e principalmente nós aqui da Casa do Povo, para nós fazermos um reconhecimento, não só a pessoa que prestou uma grande folha de serviço, mas que nós possamos, em vida, através dessa comenda, reconhecer entidades, pessoas, e com certeza essa criação dessa comenda não podia ser diferente e levar o nome dele, que tanto fez, que cuidou da nossa gente de Blumenau, e como pessoa, e como pai, e como marido, e como cidadão do Telmo, nós estamos aqui apenas reconhecendo, e com certeza uma justa homenagem a quem tanto servia a nossa cidade, em nome da cidade somos gratos, e por isso essa comenda, entre tantos outros projetos, com certeza também nós achamos importante esse projeto de lei. Outra matéria com parecer favorável é o projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Alba, que cria o programa Empresa Amiga da Escola. Uma parceria público-privada entre empresas e escolas públicas municipais, no sentido de investir na escola, reformar em obras, em serviços, e de forma que a empresa que fizer esse investimento, ela possa explorar a publicidade, eventual propaganda, até mesmo no local, no ginásio de esportes, de forma que nós tenhamos uma escola revitalizada, uma escola de qualidade, sem ter que a todo momento pedir aí verbas e reformas ao erário municipal, ao poder público municipal. Ou seja, faz com que empresas abracem as escolas da comunidade, melhorando a qualidade da educação. A CCJ deu também parecer favorável ao projeto de lei complementar que dispõe sobre a construção de passeios públicos ou calçadas no município de Blumenau. A acessibilidade, a questão de organizar aonde não existe, aonde tem a aperfeiçoar o passeio público, sem dúvida vai haver uma parceria com o município e o lindeiro, os proprietários das calçadas. E esse processo tem a ver com o interesse da nossa sociedade, que constantemente vai usar o processo de calçadas, já usa na verdade, e vai ter segurança no processo. Vai conseguir andar numa calçada que possa ter segurança, não venha ter desnível, possa valorizar o dia a dia, até mães, pessoas com deficiências que possam utilizar. Então por isso nós aprovamos e acreditamos que vem no momento certo para botar a ordem no processo do segmento calçadas na cidade do Blumenau. A comissão encaminhou para o arquivo o projeto de lei que dispõe sobre os subsídios dos vereadores para a Legislatura 2021-2024. Já na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os parlamentares analisaram dez projetos, três emendas e subemenda. Todas as propostas receberam parecer favorável e seguem tramitando nas demais comissões. Destaque para o projeto de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais no orçamento da administração direta do município. Entre as destinações está a liberação de recursos para a construção do estádio municipal. É bem antiga essa reivindicação, desde 1980, quando a Marquete passeava no centro do Blumenau falando de estádio municipal. Veja bem, importante, importante essa captação, importante esse projeto, porque de uma vez por todas vai visar ajudar os clubes, não só os clubes. O estádio municipal pode ser feito em diversos eventos e shows lá. Pode trazer um Inveto Sangalo, pode trazer um Luan Santana. Então, o estádio municipal tem diversas opções para ser explorado. Eu acho que o Blumenau precisa, o Blumenau tem que entrar no eixo Floripa, Criciúma e Joinville e Chapecó. Eu acho que temos que começar a pensar grande. Sabemos que o problema de recurso, de buscar recurso em Basília, é complicadíssimo. Mas eu acho que com os pés no chão, com os pés no chão, a diretoria se organizando, os clubes se organizando e o município fazendo a sua parte através da função de esporte, eu tenho certeza que isso vai acontecer.